E definir o cruzado. Esta vez, a pelota cruza a Villalba Fetty, a central de ellos, e logro impactar la vida de la vida. que tem dois meses e muito feliz porque era o terceiro gol que conseguimos dar a volta ao partido. Terminou o partido, me acerco ao utilero de Riestra e estava ele tramitando o tema para a pelota, então me disse que me agarre a pelota e que me la lleve. Estava firmada por todos os meus companheiros, que me la firmaron hoje, e agora me la llevo a casa e vou colocar aí como um lindo recorde.